Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Diversidade em Foco. Hoje é 31 de outubro de 2019. É um prazer enorme nos encontrarmos, vocês do outro lado da tela, e aqui nos estúdios a professora Maria do Carmo, essa amiga de sempre, e os convidados de hoje. A temática de hoje será Arte Poética e Meio Ambiente. E nós vamos ter como convidados aqui a secretária do Meio Ambiente de Cajazeiras, a professora, não, a doutoranda Maria das Dores Abreu, a conhecida branquinha, e também nós vamos ter a presença dos alunos que concorreram ao festival O Açudo e Grande Exaltado pela Poesia. Inicialmente, as apresentações dos nossos convidados. Então, é branquinha, bióloga, doutoranda em recursos naturais pela UFCG, mestre em desenvolvimento e meio ambiente da UFPB, é secretária de desenvolvimento rural e meio ambiente do município de Cajazeiras. Seu nome é Maria das Dores, mas sempre, carinhosamente, os cajazeirenses a chamam de branquinha e que ela aceita numa boa, com esse personodômeno tão carinhoso. Nós temos aqui também os alunos, Gilberto Alves Maciel Filho, terceiro ano da Escola Estadual Mons. Cochentinho Vieira, que galgou o primeiro lugar no primeiro concurso de poesia. Letícia Andrade Faria, segundo lugar, é da Escola Master Golds. E Ana Júlia Sarmento de Santana, terceiro lugar, Escola Vitória Régia. Inicialmente, branquinha, seja bem-vindo ao Estudo da TVDA do Sertão e ao Programa Diversidade em Foco. Boa tarde, professora Maria do Carmo. Boa tarde aos alunos aqui presentes e a todos que assistem ao programa nesse momento. É uma satisfação, primeiramente, com certeza gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de poder estar participando desse momento, que atualmente está em grande pontualidade a questão ambiental e a gente, enquanto profissional da área ambiental e hoje, enquanto secretária de meio ambiente aqui do nosso município, a gente só tem a desenvolver uma grande esperança nesse sentido, ao ver que as coisas cada vez mais fluem, para que a questão ambiental tenha mais espaço e, principalmente, mais participação de todas as pessoas do nosso município. Muito bem. O assunto de hoje é poesias, análises e ações em defesa do açude grande de Cajazeiras. E agora, Letícia, aluna do Master Golds, quer dar uma palavrinha, nossos cumprimentos. Seja bem-vinda ao Instituto da TV Diário do Sertão. Obrigada. É um prazer estar aqui, não tenho nem palavras para descrever. O quanto é importante estar aqui e eu sempre amei escrever desde criança, porque tem coisas que a gente não consegue falar e a gente pode passar por papel. E muitas vezes, corações são mais alcançadas com palavras escritas do que milhares de sermões. Eu acredito. Gilberto Filho, seja bem-vindo. As suas considerações iniciais. Quero agradecer aqui o convite por estar participando desse programa. Segunda vez que eu venho aqui na Diário do Sertão, agradecer mais uma vez aqui. E agradecer também a quem me deu força lá na escola para sempre escrever, sempre buscar meus sonhos, sempre almejar minhas conquistas. E quero mandar um grande beijo para todo mundo lá da escola que está me assistindo agora também. Muito bem. Bom, o açude grande de Cajazeiras é localizado na zona urbana de Cajazeiras, quase no centro da cidade de Cajazeiras. É um açude que teve as suas origens pelos fundadores, Vital de Souza Rulim e Ana de Albuquerque Rulim, os pais de Padre Rulim e seus irmãos. Então, já era chamado de açude grande na época por conta de ter já um padrão de açude na época de açude grande. E quando foi em 1915 com as secas, a reforma e a ampliação do açude grande foi a base econômica para muitas famílias que viviam o flagelo da seca de 1915. Então, foi reformado e inaugurado em 1916 e que recebeu o nome oficial de açude, apitácio, pessoa. E é aqui hoje nós vamos falar a respeito desse manancial importante aqui na cidade de Cajazeiras. Nós vamos ter os blocos. O bloco 1 será a gestão ambiental municipal e o açude grande de Cajazeiras. O bloco 2 é de tal Cidade Mais Recicleiros, 2019. E o bloco 3 será o primeiro concurso de poesia, o açude grande exaltado pela poesia. Então, o assunto de hoje é poesias, análises e ações em defesa do açude grande de Cajazeiras. Antes, dizendo também que o fórum açude grande vivo já tem promovido uma série de ações em defesa do açude grande. e precisando contar com a mais parceira da sociedade no geral. Então, vamos começar com o bloco 1, gestão ambiental municipal e o açude grande de Cajazeiras. É branquinha, me diga uma coisa. Bom, o açude grande de Cajazeiras, pela escritura, ele faz parte do Estado. Ele é do Estado, mas ele se localiza na cidade de Cajazeiras. Então, qual é a relação do município com esse açude? Que, vamos ver assim, com relação a alguma incumbência, se há, da prefeitura com relação ao açude? Gostaria que você esclarecesse bem para quem está nos assistindo nesse momento. Como é essa problemática do açude grande de Cajazeiras? Professora, falar sobre essa questão, assim como todas as outras demandas da área ambiental, se torna uma questão complexa diante da magnitude de questões que envolvem. Porém, de uma forma mais direta que a gente pudesse tratar, compete, por exemplo, a Secretaria de Planejamento do município emitir alvarais de construção. Então, é competência daquele setor fazer esse controle de todas as construções que existem no território local. Isso, Cajazeiras e qualquer outro município. Tem que ter uma pasta responsável por esse setor. No que tange à questão ambiental, e aí isso é um contexto que é comum na maioria dos municípios, a ausência de gestão ambiental de uma forma aplicada ao decorrer do tempo da formação dos municípios, e aí a gente pode remeter à história de Cajazeiras, legalmente, tanto na esfera federal, estadual e municipal, todos os municípios deveriam ter em suas administrações uma secretaria que seja competente para responder às questões ambientais daquela localidade. Então, Cajazeiras tem o seu órgão ambiental municipal hoje vinculado também à Secretaria de Agricultura, e no que tange à questão das competências ambientais para fazer o controle dessas atividades, existe um instrumento de gestão ambiental criado desde a Política Nacional de Meio Ambiente no nosso país, que é o licenciamento ambiental. Então, esse instrumento tem por finalidade exatamente conseguir proibir que construções, que determinados tipos de empreendimentos sejam construídos em locais inadequados. Então, como é que a gente pode considerar? A ausência de uma gestão ambiental no decorrer da construção e evolução de um município faz com que essas atividades possam acabar se desenvolvendo em locais inadequados, como hoje é o caso das inúmeras construções que existem dentro da nossa área de preservação do açude grande. Então, isso é um processo histórico, que é comum na maioria dos municípios ter corpos hídricos dentro do seu espaço e ter áreas invadidas justamente por esse processo. A ausência de instrumentos de gestão ambiental, de uma gestão ambiental realmente existente e eficaz para poder evitar que essas situações sejam comuns nos nossos municípios. Então, hoje, Cajazeiras vivencia um momento que é tentar resgatar esse tempo perdido. Então, nós estamos hoje buscando as parcerias que são necessárias, inclusive com o fórum também municipal, o fórum Açude Grande Vivo, da qual também faço parte, diante da correria que, lido diariamente com as ações da secretaria, não tenho conseguido estar tão presente quanto gostaria, mas venho cumprindo o papel enquanto gestor ambiental municipal nesse momento de buscar a parceria junto à Sudema, já que a área é de titularidade do Estado, para que o Estado possa fazer essa delimitação da APP do Açude Grande, possa legalizar essa situação e, aí sim, em parceria com eles, possamos fazer a delimitação física da área de preservação permanente, que, infelizmente, no lado sul vai servir para identificar aquilo que já está invadido e conseguirmos também identificar a outra área, mais para o lado norte, que ainda é possível de preservar e evitar futuras construções. Piquinha, você me pode informar, como seria essa forma de fazer com que essa parte seja preservada? O que a gente está trabalhando em conjunto com a Sudema, com os demais órgãos competentes, a Cajepa também, então, hoje tem todo um movimento que eu posso considerar tão importante, é um momento muito importante que o município vem vivendo, que é exatamente a união de todos os setores que são partes desse processo, buscando uma única finalidade, que é a proteção daquela área, que já deveria ter sido protegida anteriormente, mas agora nunca é tarde, a gente sempre pode fazer alguma coisa para melhorar. Então, a partir do momento que a Sudema continue o trabalho que ela já começou, que é a delimitação por georreferenciamento da área da APP, após essa legalização, nós começaremos uma iniciativa com a parceria público-privada para fazer a delimitação física daquela área, com estacas, a melhor forma que for possível, para identificar exatamente a área que deve ser preservada de acordo com a delimitação que a Sudema está fazendo. E aí, sim, existem projetos em andamento junto ao governo do Estado, através também de um pedido do fórum, foi também ordem do orçamento democrático. Então, tem toda uma gama de projetos aí, tem o pessoal da AC3, que tem uma grande participação também, os arquitetos. Então, a gente acredita que vai vir muita coisa boa por aí após essa delimitação dessa APP. Existe a ideia de construção de um parque linear, para que justamente possa fazer uma área de preservação permanente onde a população possa fazer uso do bem que é a natureza de forma sustentável. Então, é isso que a gente espera e acredita que isso vai acontecer. Infelizmente, existem ações que são a curto prazo, a médio e a longo prazo. Então, a retirada dos esgotos que ali existem, destinados, também faz parte desse projeto. Então, é um conjunto de ações que deveriam, sim, ter vir, sendo trabalhadas anteriormente, mas que, infelizmente, não foram, mas que a gente está agora não olhando para o retrovisor como querendo botar culpa em ninguém, não. Mas, pelo menos, para justificar que a gente poderia estar muito mais avançado, se esse trabalho tivesse sido começado bem antes. Então, mas, mesmo assim, a gente está seguindo esse trabalho e a gente acredita que vão vir, sim, muitos resultados bons. Na verdade, tem coisas aí que vai partir de agora. O que foi feito, já foi feito, construções que foram feitas, ninguém vai mais, não é isso? Agora, a partir de agora, vamos ver o que pode salvar. Exatamente. Por exemplo, desde o início de 2017, que é essa gestão atual, de lá para cá não foi emitido nenhum alvará de construção no entorno daquela área, exatamente porque é sabido que não é permitido isso. O que falta ainda para que a gente possa se estruturar de uma forma melhor e atuar no sentido da fiscalização? Porque, mesmo não sendo permitido, há uma questão muito mais complexa no entorno disso. Há pessoas ali que têm escrituras de terrenos ali dentro, erros passados, erros omissos, de omissões, e vai passando ao longo do tempo, e cada morador ali que tem, tem uma escritura daquela área. Então, são situações que levam para o lado jurídico, que não são tão simples de resolver. Porém, sendo feito tudo o que é possível ser feito dentro dessas condições, a gente acredita que possa melhorar, por exemplo, nós estamos agora com a elaboração do nosso Plano Municipal de Saneamento Básico, aqui de Cajazeiras, que é um instrumento também que prevê que os municípios têm que ter esse plano para poder receber verbas para investimento em obras dessa área de saneamento básico. Nós estamos com o nosso finalizado agora. E, por esse motivo, nós já entraremos num projeto da Cajepa que prevê 100% de esgotamento sanitário aqui no município de Cajazeiras, somente porque nós estamos com esse plano pronto. Se não tivéssemos, a lei não dá direito ao município que não tem. Então, são questões como essas que são resultados de uma gestão ambiental comprometida, de um profissional ambiental que está ali para lutar pelas questões. Eu sempre faço questão de dizer, nos locais onde eu vou, eu vou para entrevistas, eu vou para outras ocasiões, que não é branquinha em si a figura disso, é a profissional, é a bióloga que teve um direito, há um espaço de poder trabalhar na área que ela estuda, é a profissional que está há 10 anos na área ambiental, que estudou e sabe o que deve ser feito, quais são os instrumentos de gestão ambiental que são necessários para que o município tenha essa atuação. Então, são pessoas como eu, enquanto bióloga e outros demais profissionais da área ambiental, e aqui a gente tem alunos que podem sim, porque não vir futuramente a ser profissionais da área ambiental, já que já tem esse amor pela causa escrito em poesia. Então, são pessoas que podem vir e muito colaborar com a gestão ambiental aqui do nosso município. É isso que a gente quer. Ó, Branquinha, me diga uma coisa. Tem um fator agravante no açude grande, além dos outros, que a gente sabe que não pode ser resolvido assim logo. Mas aí, com relação à parede do açude grande, a gente observa que tem a história dos formigueiros mesmo, e no período do inverno, quando a chuva, a água subiu, alagava na Praça João Pessoa, naquela outra via que sobe ali e dá acesso à faculdade. Então, Branquinha, o que você pode dizer com relação àquela realidade ali? Após os últimos desastres que ocorreram, existe aí também uma união entre Sudema e demais órgãos aqui da Defesa Civil do Estado, que saíram também em busca de fazer esse controle das barragens que existem no Estado da Paraíba. Então, eu acredito que o próprio Fórum Assude Grande vivem também nessa luta de ir até os órgãos estaduais. A minha presença também, enquanto secretária, a gente tem levado também essas situações, junto ao DENOX, que é o setor responsável aqui na Paraíba, para que a gente possa, em parceria com esses órgãos, também buscar alguma medida, primeiramente, de estudo da situação daquela parede, para ver realmente como é que está a qualidade daquela barragem, quais são os riscos que ela oferece, para que a gente possa trabalhar em cima dessa certeza, dos riscos que existem. Mas que realmente é preocupante e é. É necessário ter essa preocupação e é necessário, principalmente, ter as ações que busquem trazer essa realidade de se elaborar um estudo de risco e, principalmente, buscar os meios de evitar uma situação pior aqui no nosso município. É, porque, na verdade, pela análise que a gente faz, agora as águas estão baixas. Agora, seria um momento, durante esse período, e agora até, digamos, janeiro, porque a gente espera sempre chuva. Exatamente. E qualquer chuva ali no Açudema já dá uma alta no nível da água. E, então, eu acho que seria um momento, assim, já como uma questão urgente, de tomar alguma... Para que esse pessoal pudesse vir. Exatamente. Eu concordo plenamente. E, à medida que a gente aciona esses setores, a gente acaba tendo que aguardar os prazos que eles têm de atendimento, mas, com certeza, o DENOX, junto à Sudema, e junto a esse trabalho que já existe de busca por essa delimitação da área de APP do Açud Grande, esses órgãos já estão tendo conhecimento dessa situação aqui. Então, a gente espera que possamos ter também o olhar da Defesa Civil Estadual em volta da lei daquela parede do Açud também. Branquinha, me diga uma coisa. Quer dizer que o que a Prefeitura, além da questão da Secretaria de Planejamento no tocante ao controle de construções lá perto daquela área do Açud Grande, além disso aí, a Prefeitura poderia entrar com outra colaboração? Sim. Nós estamos, nesse momento, estruturando o sistema de licenciamento e de fiscalização ambiental municipal, seguindo o criteriosamento que a legislação federal e estadual delimita quanto ao que o município pode licenciar, quanto ao que ele não pode. Mas aí a gente sempre esbarra na questão das dificuldades existentes, porque justamente não houve uma base para que a Secretaria hoje funcionasse como ela deve. É necessário que toda a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tenha profissionais da área ambiental que possam atuar como fiscais ambientais. Então, hoje, por exemplo, aqui no Estado da Paraíba, quem faz a função de fiscalização ambiental é a Polícia Militar. Porque, por trás de toda essa situação, nós também temos hoje um aumento de uma sociedade totalmente intolerante. Então, recentemente, nós tivemos aqui em Cajazeiras uma morte resultante de um crime por poluição sonora, um desentendimento entre duas pessoas por motivos de não aceitar aquele barulho que estava e a pessoa não baixar. Então, são questões ambientais aliadas a um problema de uma sociedade totalmente intolerante que a gente vive hoje que dificultam o trabalho de fiscalização ambiental ser feito por profissionais como a gente mesmo, até de forma técnica. Então, hoje, o momento que eu estou desenvolvendo na Secretaria é a busca por uma parceria com o governo do Estado, através de batalhão ambiental, para que a gente possa montar em parceria, da mesma forma que existe a fiscalização do DETRAN, que é feita com a Polícia Militar, que nós possamos ter uma parceria entre gestão ambiental municipal e batalhão ambiental, através do 6º Batalhão aqui de Polícia Militar, onde a gente possa ter uma equipe de apoio para poder realizar essas fiscalizações, como é o caso onde ainda há denúncias de pessoas que começam construções, mesmo sem ter o alvará de construção, começam a realizar construções ali naquele terreno, que são deles, eles têm escritura, estão com tudo lá, mas não poderiam construir porque estão dentro dessa área de preservação. Mas, mesmo assim, por ter a titularidade da área escrita num papel, mesmo que por uma omissão de erros, uma junção de erros, ele acaba começando a construir e fica aí o nosso trabalho enquanto fiscalização ambiental para tentar fiscalizar e evitar aquela situação. Uma última denúncia que houve, por exemplo, de uma construção como essa, o fiscal da própria Secretaria de Planejamento foi lá alegando a questão da ausência do alvará de construção e, do momento que chegou, a pessoa fugiu. muitas das vezes a gente não sabe qual é a pior ocasião, quando ela foge ou quando ela reage. Então, a gente nunca sabe o que está por trás de uma pessoa que já está construindo sabendo que está errado. Então, é isso. O momento que nós estamos hoje é buscando essa parceria para que a gente possa ter aqui em Cajazeiras uma equipe formada por profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e por policiais ambientais. Aqui em Cajazeiras já temos um policial que teve a formação do Batalhão Ambiental. Então, eu estou tentando buscar ver se a gente faz uma parceria com esse profissional. Já até marquei uma conversa com o atual coronel, o comandante daqui do 6º Batalhão, para que a gente possa estudar as possibilidades de parceria e união entre município e Estado. A gente sabe que há as adversidades políticas, mas que isso também vem avançando em busca do fim comum, que é o bem da população. Então, eu espero conseguir chegar lá e ter essa estrutura para qualquer crime ambiental, não só de construção na área do Açude Grande, mas para qualquer outro aqui no município, como essas podas drásticas que são realizadas, como poluição sonora, qualquer outro tipo que seja de crime ambiental, que a gente possa ter uma estrutura para poder, mediante uma denúncia ou uma constatação na hora real, a gente poder ter como atuar. Essa é a minha luta no momento. Então, é a situação aí, é como se fosse um conjunto de coisas que funcionam. E eu acho que são mudanças de mentalidades que vão acontecendo aos poucos e com muito cuidado, através do consenso, do diálogo, da compreensão. A primeira coisa que a gente faz quando recebe uma denúncia é ir no local, tentar conversar, porque a Secretaria de Meio Ambiente, assim como a de Planejamento, a gente recebe muito problema de conflitos de vizinhos. Às vezes, um vizinho liga um som que incomoda o outro, e aí, muitas vezes, não há esse consenso. E quem tem a função de intermediar essa relação? Ah, o outro vizinho joga lixo, faz um mini lixão ali, joga um lixo na rua. É uma falta de consciência do morador, porque passa o carro do lixo que passa ali e coleta todos os dias. Mas aí, a prefeitura, além de ter o sistema de coleta do lixo no município, tem que ter uma função de sair coletando entulho na rua. Então, é muito complicado. A gente precisa passar por um momento, e a gente acredita que é isso o resultado, ver essas crianças, ver os adolescentes já participando desse processo, é o que nos dá ânimo para poder conseguir acreditar que a gente pode ir, aos poucos, mudando essa realidade do nosso município e com esse pé no chão, com esse consenso de que não é uma tarefa fácil, mas que a gente está aqui para fazer o nosso papel e que ele seja feito. Então, é o programa Diversidade em Foco, apresentando hoje o assunto arte, não, poesia, ações e análises sobre o assunto grande de Cajazeiras. vamos dar uma paradinha para os comerciais e voltaremos daqui a pouco. Música 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 É o programa Diversidade em Foco hoje focalizando o assunto poesia, análises e ações em defesa do Açudo Grande de Cajazeiras. Nós temos aqui como entrevistada a Secretaria de Ambiente do município de Cajazeiras, popularmente conhecida por Branquinha e temos também aqui os alunos que participaram do Festival de Poesia O Açudo Grande Exaltado pela Poesia. Nesse segundo bloco a gente vai falar sobre o seguinte assunto, é de tal Cidade Mais Recicleiros 2019 com a participação de Branquinha. Na verdade, Branquinha, existe aí uma proposta do ONG para o município de Cajazeiras justamente para trabalhar essa questão ambiental relacionada a lixos. E o que significa Cidade Mais Recicleiros 2019? Isso, exatamente. A ONG Recicleiros Mais ela existe a nível de Brasil e ela é formada por profissionais da área da reciclagem, de logística reversa, da indústria que se uniram e eles têm hoje a capacidade de gerir um fundo que é justamente financiado por instituições grandiosas do nosso país, grandes indústrias que através da sua responsabilidade social e ambiental destinam fundos para compor o fundo financeiro dessa ONG e em virtude desse fundo essa ONG já está lançando o seu segundo edital que foi esse aí de 2019. O primeiro edital eles fizeram uma seleção entre municípios brasileiros indicados por alguns empresários para onde se pudesse investir financeiramente na coleta seletiva desses municípios. O segundo edital eles já fizeram diferente. Eles abriram e deixaram ele aberto para que os municípios mesmo se inscrevessem e tentassem ser selecionados. Então eu vi esse edital há mais ou menos dois meses atrás a gente viu esse edital aberto e eu tive a iniciativa e inscrevi o município de Cajazeiras. Foram três etapas de seleção para esse edital. A primeira era para encher com o quadro informativo da realidade dos resíduos sólidos aqui no nosso município expus toda a realidade a qual a gente vem vivenciando tanto do lixão que existe da dificuldade de implantação de coleta seletiva como a estrutura administrativa ambiental atual. Passamos na primeira etapa fomos para a segunda etapa que era o encaminhamento de documentos para poder comprovar toda essa realidade aqui do nosso município. Tudo isso que eu já falei como o plano municipal de saneamento elaborado tudo isso contribuiu para que a gente pudesse ir passando entendeu nessas etapas. o fato de termos hoje um profissional da área ambiental à frente da Secretaria de Meio Ambiente fez todo o diferencial também porque isso mostra a seriedade da coisa entendeu nós fomos para a terceira etapa e nesse momento eu fiquei esperançosa que a coisa pudesse dar certo foi marcada uma videoconferência onde a gente tinha que levar o nosso grupo de trabalho proposto que aqui em Cajazeiras é formado por por mim enquanto secretária mais alguns funcionários lá da Secretaria de Meio Ambiente e demais secretarias aqui da administração então nós fizemos uma videoconferência com esse pessoal dessa ONG semana passada dia 28 não lembro a data mas dia 28 agora saiu o resultado a videoconferência foi muito boa a gente ficou com mais esperanças ainda e felizmente dia 28 agora a gente viu o resultado entre 900 municípios que se inscreveram a nível de Brasil para receber essa ONG aqui no município eles analisaram documentos de cerca de 500 que apresentaram uma documentação adequada e nós ficamos entre os 12 que foram selecionados por eles a nível de país então nós somos o único município paraibano que vai receber a presença dessa ONG aqui no município nos próximos 4 anos eles vão estar começando esse trabalho agora acredito que até janeiro a gente está começando essas ações são ações que visam a implantação da coleta seletiva aqui no município de Cajazeiras e vai depender de toda essa estrutura que a gente mostrou que Cajazeiras tem tem uma associação que estamos trabalhando na organização desse processo hoje nós temos um carro destinado só para a coleta seletiva aqui em Cajazeiras nós começamos de forma pontual nas escolas mas a gente pretende sim expandir para todo o município e esse projeto ele veio para nos atender a esse anseio que a gente tem então a gente teria uma dificuldade maior de sozinhos conseguir implantar a coleta seletiva nos bairros por exemplo então agora com a presença desse pessoal dessa ONG aqui que vão investir financeiramente com maquinários com toda a organização dos catadores que existem no nosso município a gente vai conseguir levar a coleta seletiva para todos os bairros aqui do município então isso é eu considero uma das coisas mais importantes hoje no contexto ambiental diante do lixão que nós temos hoje no município diante dessa realidade de catadores que vivem no lixão que não é um problema fácil de resolver que muitas das vezes é levantado como bandeira político-partidária por pessoas que não entendem o que é essa causa realmente que não sabem um terço do que é necessário para se conseguir mudar essa realidade essa é a prova que a gente vem trabalhando para conseguir trazer ações reais então Cajazeiras vai ver nos próximos quatro anos e quem puder já dê uma pesquisada também na internet e aí está todo mundo na mídia recicla mais dá uma pesquisada lá vejam o exemplo dos outros três municípios no edital anterior que receberam os benefícios dessa ONG nos seus territórios e vejam a mudança que isso fez no gerenciamento de resíduos sólidos daqueles municípios então Cajazeiras vai passar por esse processo quer dizer os catadores de lixo ou os separadores de lixo aqui de Cajazeiras vai entrar como parceiros também exatamente a própria política nacional de resíduos sólidos ela prevê que toda a ação de coleta seletiva ela deve ser feita com a parceria com as associações de catadores aqui dos municípios aqui em Cajazeiras nós temos uma uma somente registrada que é a Ascamarque porém a gente sabe que existem catadores no lixão e também nos demais bairros aqui do município então o que a gente espera através da execução desse projeto aqui em Cajazeiras é que a gente possa ter realmente o controle de saber quem são essas pessoas de poder inseri-las dentro desse processo que vai ser feito de forma gradativa para que essas pessoas possam trabalhar com a reciclagem mas de forma digna sem precisar estar no lixão para poder tirar o seu alimento de cada dia nesse caso você falou aí no carro que já é o transporte adequado para essa está acontecendo aqui já no município sim nós começamos em agosto nós realizamos o primeiro fórum municipal de resíduos sólidos aqui de Cajazeiras e lá nós fizemos o lançamento desse programa chamado programa Acordo Limpo que é justamente o projeto que visa a implantação da coleta seletiva aqui em Cajazeiras então nós estamos fazendo tudo de forma consciente de forma planejada e equilibrada a gente sabe que não podia começar de forma já em todo o território municipal Cajazeiras já está considerado um município de nível porte médio porte então o trabalho vai ser grande então a gente começou de forma organizada com as escolas então as escolas que já estão sendo visitadas estamos indo com palestras não só nas escolas públicas mas estamos indo nas privadas também nas universidades temos tido uma boa recepção semana passada eu estive na Fafi que fiz uma palestra lá duas palestras na verdade para o pessoal do curso de direito a Fafi que aderiu ao projeto Acordo Limpo e vai começar a separar os seus recicláveis para poder destinar para os catadores através do projeto Acordo Limpo então são ações como essas que realmente fazem a diferença e a gente precisa da participação da população de Cajazeiras porque não adianta só um fazer sua parte o outro fazer a outra se a gente puder unir forças o trabalho acaba sendo mais forte mais rápido e mais eficaz é isso que a gente espera desenvolver aqui ó Branquinho eu acho que também seria aquele trabalho de conscientização das famílias no tocante e a organizar o seu lixo separar sempre a sacolinha com aqueles produtos que podem ser reciclados do lixo propriamente lixo já dá uma ajuda é um processo que vai levar um tempo porque ele precisa ser feito de forma consciente claro com educação ambiental com sensibilização porta a porta que é o que nós estamos fazendo indo nas escolas conversando explicando o que é o processo fazendo palestras para a parte administrativa da escola e também para os alunos isso vai acontecer com esse projeto do Recicla Mais aqui em Cajazeiras nas casas porta a porta nos bairros então isso é uma coisa que vai levar um tempo vai mas que vai acontecer entendeu então a gente precisa de pessoas comprometidas e principalmente sensibilizadas e aí eu já convido os alunos que estão aqui e os demais aqui do nosso município que possam ser grandes parceiros e aí eu já posso justificar e dizer que tudo que a gente vem desenvolvendo por mais que muitas pessoas não acreditem não queiram ver porque infelizmente a credibilidade da gestão pública e num país que a gente vive hoje de tanta corrupção ela foi se perdendo mas ainda é possível que a gente possa fazer sim coisas reais e benéficas em prol de um município e muitas das vezes as pessoas chegam e dizem branquinha isso aí tu está fazendo mas daqui a pouco ninguém vai ver não vão lembrar vai vir outra gestão disso não importa eu estou fazendo a minha parte e outra coisa hoje eu posso dizer que a realidade que a gente vive de tantas dificuldades é justamente por isso o ser humano ele perdeu a capacidade de acreditar e principalmente de fazer alguma coisa ele já aceitou que nada mais tem jeito e todo mundo está cruzando os braços e aí fica um processo que se torna todo mundo mais difícil mas a gente tem que resistir e lutar para fazer alguma coisa melhor porque quando a gente tem mais de uma mão junta fortalecida para que a gente possa correr atrás das coisas hoje a gente tem uma parceria forte com o IFPB daqui então nós temos hoje uma segunda turma de estagiários de técnico e meio ambiente na secretaria que são alunos que estão indo com a gente porta a porta fazer esse trabalho de sensibilização para a assinatura do projeto da coleta seletiva então as escolas tem muito a contribuir com esse processo no município entendeu então são inúmeras ações que precisam de ser divulgadas que precisam ser fortalecidas com a participação de todos os setores e a mídia é um espaço também muito presente e importante para fazer a população ser sensibilizada e entender que esse processo está acontecendo sim no município e que eles podem ajudar e que na verdade é assim mesmo tem que pensar positivo e fazer e acompanhar o progresso a evolução as transformações a gente vê assim as grandes cidades aí afora capitais e que há todo um processo de limpeza das ruas organizadas você não vê o papel solto tudo organizadinho tudo colocado lá nos locais de vidro e por que não também chegar a esse ponto exatamente nós estamos trabalhando e montando toda uma estrutura para que a gente possa mudar essa realidade geral de gerenciamento de resíduos sólidos a gente está acompanhando aí uma empresa que pretende implantar em Cajazeiras um aterro sanitário privado então essa é uma das alternativas que mais vem crescendo a nível de Brasil e a nível de Paraíba os poucos municípios que destinam os poucos municípios paraibanos que destinam seus resíduos de forma adequada sem ser para lixão isso não é um mérito só de Cajazeiras um desmérito destinar para um lixão a maioria dos poucos municípios que destinam seus resíduos para locais adequados aterros sanitários adequados são aterros privados porque passa por todo um contexto de municípios despreparados financeiramente e tecnicamente para gerir aterros sanitários e por isso a maioria quase que 88% dos municípios paraibanos destinam seus resíduos sólidos para lixões então essa é uma realidade difícil de ser enfrentada mas que precisa ser enfrentada e toda gestão que tem aí à frente essa essa missão de resolver essa problemática do gerenciamento de resíduos sólidos e aí é uma problemática mundial na minha tese de doutorado a gente está fazendo essa pesquisa justamente voltada para a participação social na gestão ambiental municipal e um dos maiores problemas hoje enfrentados pela humanidade é o gerenciamento de resíduos sólidos e principalmente a participação da população dentro desse processo então a gente precisa de muita coisa ainda para poder termos uma mudança mais visível mas essa mudança ela já vem acontecendo e com certeza a população tem um diferencial dentro desse processo quando ela tem ciência que a importância de pessoas qualificadas dentro da gestão pública ela é fundamental colocar pessoas despreparadas para gerir pastas de gestão pública significa dizer que aquela pasta não vai funcionar significa dizer que o dinheiro público que está sendo pago para aquela pessoa está indo para o ralo ele não está sendo revertido em ações para a sociedade e é isso que eu eu estimulo eu incentivo e eu brigo mesmo eu sou eu me considero jovem ainda tenho 32 anos e eu defendo essa bandeira sim de que a gente jovem a gente precisa entender e mudar essa sociedade é agora é já a gente sabe sim que nosso papel é fundamental e não adianta perder as oportunidades de fazer uma mudança porque está na nossa mão sim a capacidade de fazer alguma mudança dentro das nossas condições e é isso que eu tenho tentado fazer não só hoje enquanto secretária mas dentro da minha formação profissional da minha formação cidadã mas com certeza hoje enquanto secretária eu estou usando todas as armas possíveis e a minha principal arma é o conhecimento essa é fundamental e eu tenho buscado de todas as formas conseguir reverter conhecimento em ações para cajazeiras e é isso que todo gestor deve fazer então muito bem a gente agradece a Branquinha que está aqui mostrando o seu empenho seu interesse sucesso muita sabedoria saúde e garra para essa transformação e o processo de desenvolvimento e concisação dos cajazeirenses para uma cajazeira melhor depende também de cada um de nós fazermos a nossa parte é independente tirar todos os rancores tirar aquela questão política partidária que não é o momento é uma coisa que é em benefício de todos nós a gente deixa os restantes finais assim da sua participação hoje com certeza para os seus suas despedidas eu que agradeço a senhora fez parte da minha formação também foi minha professora talvez não lembre mas foi minha professora lá no comercial foi então eu fiquei muito feliz quando recebi seu convite para hoje estar aqui me sinto na sala de aula novamente assistindo sua aula então muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho também por essa como se diz espontaneidade também de querer usar um espaço tão importante da mídia para trazer coisas tão importantes para a sociedade eu acho que é disso que a gente está precisando é de coisas que realmente edifiquem esse município parabéns e muito obrigada e parabéns para os alunos também eu espero encontrar vocês nas ações de educação ambiental nas ações de coleta seletiva que vai vir aí com recicletas a gente espera todos vocês para que a gente possa fazer a mudança no nosso município com certeza pois eu até me surpreendi é tanta gente que a gente trabalha é tanta carinha que a gente vê assim na nossa frente nas salas de aulas e que a gente até esquece mas agora eu estou aqui muito feliz também com fui contribuidora de certa forma ter algum tijolinho nessa construção que está aí maravilhosa e que Deus te abençoe então nós voltaremos daqui a pouco com o último bloco do programa onde os meninos estão aqui também para mostrar seu lugar na arte poética o sertão agora é notícia tv diário do sertão é o programa diversidade em foco já nos seus restantes finais focalizando aqui o assunto poesias análises e ações do em defesa do açude grande de cajazeiras e agora nesse terceiro bloco o primeiro concurso de poesia o açude grande exaltado pela poesia foi um projeto elaborado por pessoas que faz parte do fórum em defesa do açude grande viva aqui em cajazeiras teve a culminância com o festival de poesia na praça do lebron que é as margens do açude grande de cajazeiras teve a participação de escola da rede estadual da rede municipal de cajazeiras e da rede privada e aí teve as poesias eram trabalhadas em duas temáticas temáticas críticas com relação à situação do açude grande e também temáticas descritivas com relação à beleza as contribuições do açude grande como patrimônio histórico como local turístico como laboratório científico enfim isso foi ventilado e aí nós tivemos as premiações e as colocações dos vencedores com as melhores poesias onde focalizava a questão linguística e outras então Gilberto Alves Maceio Filho é aluno do colégio Monsenhor Constantino Vieira uma escola da rede estadual ficou em primeiro lugar Letícia Andrade Farias é aluna da escola Master Gord uma escola da rede particular de ensino e Ana Júlia Sarmento Santana terceiro lugar aluna também da escola Vitória Régia é uma escola da rede particular do ensino aqui de Cajazeiras iniciando com Gilberto Alves eu gostaria de saber de Gilberto qual foi a sua emoção a sua reação quando você quando a escola passou esse essa participação sua como poeta e o que que você sentiu para participar desse primeiro concurso exaltando o assunto grande exaltado pela poesia foi uma uma emoção muito grande uma sensação muito boa que eu que eu tive quando falaram para mim que havia o concurso falaram pô Gilberto você tem umas poesias muito bonitas você é um poeta um menino tem um talento tão incrível você tem que representar a nossa escola aí eu não pensei duas vezes fiz a inscrição aí falaram para mim no dia no dia que foi para fazer a poesia falaram para mim não você tem que fazer a poesia hoje porque só é até hoje para entregar a poesia e tal aí eu beleza aí terminei a poesia eu fiz no dia que da inscrição eu fiz a poesia porque eu pensava que eu ia ver mais tempo para escrever mas não foi no mesmo dia não teve muito tempo para escrever mas graças a Deus deu tudo certo só em ter não pelo prêmio mas só em ter participado para mim já é uma vitória muito grande e ver também outros alunos tanto da escola da rede municipal como da rede privada participando e se engajando para mim é uma satisfação enorme ver essa garotada e juventude de cajazeiras apaixonada por poesia assim como eu então é a gente também parabeniza a todos que participaram e especial aos três colocados mas que aí a gente vai em frente Gilberto gostaria de passar para a gente esse poema através da sua voz sim claro trouxe ele aqui preparado e eu vim vou passar para vocês o poema é açude grande o nome ó meu açude grande o que aconteceu com você sua água pura e potável hoje pôs-se a se perder logo você que serviu tanto ao povo de cajazeiras hoje está desprezado e em você só vem nojeiras mas quando eu olho para ti eu escuto uma voz rouca de meninos tomando banho mulheres lavando roupa eu vejo o homem do campo que por você foi ajudado melhor amigo do cajazeirense tu sempre esteve lado a lado hoje o que se resta de você é apenas seu lindo pôr do sol o pescador foi embora a poluição cortou o anzol te matamos velho amigo arrancamos teu coração o que lhe resta é só a alma o que fizemos não tem perdão sua água vai ficando mais preta de minuto a minuto não só de sua sujeira mas também de seu luto meu velho amigo fala comigo uma chance ainda há eu sei que eu consigo eu quero te ressuscitar pois é emocionante então agora nós temos também Letícia Andrade aluna do Master Gold que ficou no segundo lugar e também a mãe de Letícia mas primeiramente a gente vai ouvir alguma coisa de Maria do Carmo é minha chará que é a mãe de Letícia e Maria do Carmo como você sentiu assim a sua filha ter participado desse concurso como poetisa algo que não é para todo mundo porque ser poeta ser poetisa é dom de Deus então aí como é que você se sentiu eu fiquei maravilhada nós sempre incentivamos a escrita dela ela tem muitos livros quando a gente viaja de férias a Jô Pessoa ela me pede para ir para o Sebo Cultural a gente vai para o Sebo Cultural ela já leu vários livros teve um ano que foi até 2015 ela leu 29 livros no ano de 2015 então nós incentivamos a leitura eu sou professora da UFCG sou professora do curso de medicina também escrevo eu tenho livros publicados capítulos de livros 78 artigos publicados então nós incentivamos a leitura e a escrita Letícia ela tem em média umas 30 poesias e quando chegou o edital do concurso na escola ela chegou em casa mamãe a professora falou que para a gente fazer uma poesia aí ela disse eu quero ir no Açú de Grande para eu me inspirar e nós estávamos nós fazemos caminhada a tardinha aí eu disse então nós vamos hoje mudar o percurso aí nós fomos caminhar lá no Leblon para ela se inspirar ela ficou ó mamãe aqui ó pulo poluído e ficou olhando eu falei da história mais ou menos do Açú de Grande ela também pesquisou na internet e no dia 7 de setembro nós passamos o dia todo ela se confinou lá para fazer essa poesia à tarde aí depois ela me mostrou disse está ótimo está ótimo então aí depois eu digitei a poesia e fiz a inscrição dela né incentivei e fiquei muito feliz fui lá para a entrega de prêmios como uma incentivadora né como uma escritora também eu tenho muitos trabalhos muitas dissertações TCCs trabalho final de curso publicado então como uma escritora eu tenho que incentivar né a escrita fiquei muito feliz quando ele declamou a poesia eu disse as meninas vão ser um finalista quando ele terminou né fiquei muito feliz mesmo fiquei lá até o final não sei se você lembra que eu estava lá e na hora da entrega dos prêmios eu disse ah eu vou filmar todo mundo então eu filmei o terceiro lugar aí quando disse assim cadê a menina do segundo lugar e acendeu a chama sou para a Letícia que vai ganhar o segundo lugar e realmente foi eu fiquei muito feliz né inclusive foi até um empate técnico né nos dois mas como ele explorou mais o açude grande ela no desempate ela ficou no segundo lugar mas nós ficamos muito felizes e parabenizamos divulguei bastante a poesia a escola também colocou uma matéria no site da escola e todo mundo ficou feliz a família ficou maravilhada você como professora você acha que foi boa essa atitude do pessoal do fórum com certeza porque a gente precisa ter essa começar com essa cultura de sustentabilidade pronto eu ensino no curso de medicina então eu falo como eu sou professora de iniciação científica aí na no estímulo à escrita dos projetos eu eu determino temáticas transversal eu disse a gente precisa sair do adoecimento então eu digo eu quero que vocês falem sobre cultura ecológica sobre a bioética do meio ambiente então eu estimulo que os estudantes eles pensem no adoecimento pensem na saúde como com ações dessa natureza então a gente precisa realmente ressuscitar o açude grande como falou o nosso rapaz aqui o poeta aqui pois é Maria do Carmo foi um prazer enorme a gente está descobrindo aqui também mais talentos mais estrelas que maravilha viu que bom a gente depois conversa e aí Letícia o que você tem mais ainda a falar com relação a essa essa coisa bacana que você fez em relação de contribuição para Cajazeiras sim como a Maria falou eu sempre gostei de escrever não só poesias mas desde criança eu escrevo músicas textos e histórias eu sempre gostei de escrever porque às vezes eu tenho dificuldade de falar algumas coisas e eu acho melhor para as pessoas de você escrever o que está aqui dentro é muito bom é uma forma de desabafo também você passar para o papel que você sente e quando minha professora leu que ia ter o concurso de poesia na mesma hora veio várias ideias na minha cabeça e eu tive a ideia de fazer todo o texto com palavras com terminação a L a maioria e aí eu não sabia muitas aí tinha aula de matemática eu perguntei ao professor se ele sabia ele disse não sabia aí ele foi pesquisar aí ele deu mil palavras para mim aí eu fui ler eu disse não termino em casa que são muitas aí eu fui no açude grande quando a mãe falou e quando eu vi primeiramente eu amo o pôr do sol aí estava na hora do pôr do sol e foi que deu mais inspiração quando eu vi é uma beleza natural tão grande que a gente precisa preservar mais e a emoção muito grande estar aqui pois é bacana ela se preocupou com a parte de estilo mas aí Letícia vai passar para a gente agora essa obra preciosa para os telespectadores e telenautas que estão nos assistindo nesse momento então fica à vontade o título é em consequência manual a beleza natural foi dada ao homem de maneira excepcional cajazeiras antes de ser fenomenal fora usual o coração humano sendo verbal sob ser operacional ao encontrar-se com o meio rural árvores de cajá no local paisagem triunfal o orgulho regional o orgulho regional capitania salarial passou um tempo de serviçal a criação de animais começou no habitual um colégio especial nascera no período principal cajazeiras de seu potencial o açude grande era seu manancial porém a maldade inalcural abandonou a cidadania emocional a inconsequência manual não aparece como adicional para a indiferença sequencial porque o amor além de social é pessoal entre amar ou não nada de racional racionalidade é individual é escolha referencial maltratar o que vai para o lado do tato é contato prejudicial para aquilo que é usado cajazeirenses abandonaram o intelectual fixaram os olhos no infracional realismo fatal mãos apegadas ao mal procedural de poluir a beleza verde eternamente artesanal um lugar ao redor incondicional culturas mescladas no modo proporcional poluição e maldade não são para o populacional podem ser correcionais dependem do intelectual que no seu habitacional faz sofrimento o seu universal assim qual a cura para essa violência o que é belo está em carência olha o açude grande o pôr do sol insigne e repense sobre seu ato abjeto calma que bacana mais uma uma artista que falando com alma não é é uma coisa tão bela de uma maneira bem assim também a questão estética com a questão das rimas não é enfim ela tem mais alguma coisa a falar incentivar aos que estão assistindo também eu queria agradecer aos meus colegas e amigos que me incentivaram a estar aqui primeiramente também minha mãe que é uma grande inspiração para mim como ela falou tudo que ela fez e todos os artigos publicados mas acima de tudo eu acho que é uma grande importância a família do nosso lado e principalmente a mãe que além de ela ter me carregado nove meses na barriga ela me inspirou a ser a lutar pelos meus sonhos a buscar conhecimento porque são duas coisas que não podem ser tiradas de a gente a nossa fé e o nosso conhecimento ninguém tira então eu só tenho a agradecer a minha mãe e a todos os meus colegas e amigos e inspirar quem está assistindo a nunca desistir dos seus sonhos que é muito importante a gente sonhar e não deixar opiniões negativas nos colocar para baixo pronto Gilberto tem que falar alguma coisa? diante desse assim vocês falaram tanto no livro eu queria parabenizar para nós os leitores que dia 29 de outubro foi o dia nacional do livro parabenizar também leu 29 livros em um ano meu sonho gostaria de mandar um abraço para todos os meus professores em especial de linguagem professora Vanessa de redação Maria Tereza de português Eric de português Chico todos os professores dado comercial de linguagem e de exatas também e agradecer aqui a participação nesse programa e mostrar como é importante a poesia porque ela como é que eu posso te dizer ela te tira de um mundo e te mostra a realidade do outro a poesia ela é isso ela te toca ela faz você enxergar o verdadeiro e eu como poeta e apaixonado por poesias fiquei extremamente satisfeito e honrado por ter participado desse programa hoje ter trago minha poesia ter escutado Letícia ter recitado a dela enfim muito obrigado pois é e a gente é quem agradece de todo o coração é um orgulho imenso para nós aqui da TV Diário receber esses talentos jovens que está aí surgindo belos com relação a valorizar a arte poética coisa que as vezes fica até um tanto assim de lado e alguém é de pensar é só os escritores mas olha aqui então os nossos parabéns e que continue nessa luta e aí o estímulo para as leituras como a jovem Letícia falou muito importante quer dizer foi uma aula bacana que aconteceu no Diário do Sertão nessa tarde tem alguma coisa Letícia Eu queria agradecer esse momento aqui e eu queria agradecer a minha professora de redação por ela ter ido também lá no dia para o Leblon mesmo ela tendo várias aulas semanais ela se disponibilizou para ir para lá e eu só tenho a agradecer Manu por você também ter me incentivado e a todos os demais professores e também o quanto é importante você ler também ajuda muito a você escrever e a poesia é incrível gente é incrível mesmo você tem alguma coisa tem não é Maria do Carmo se tem mais alguma coisa a falar quero agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar ao município parabenizar a quem teve essa iniciativa e só quero só frisar uma coisa não sei se você lembra que diante dentre todas as escolas o montante de escolas que Cajazeiras tem na rede municipal estadual e privada apenas 15 poesias foram escritas então isso só mostra como os jovens estão se distanciando da leitura e da escrita o quanto que as redes sociais as relações individualizadas no mundo no quarto as pessoas estão cada vez mais se distanciando da leitura se distanciando então é importante esse despertar para a gente lutar contra isso e nós pais e mães incentivarmos nossos filhos a leitura então foi uma proposta do Fora Sul de Grande a gente sentou lá e pensou nisso e bolou nós agradecemos as coordenações pedagógicas das escolas que participaram as direções também que nos receberam e apoiaram aos professores como os meninos que já bem pisaram agradeço também a professora Maria do Carmo que está aqui com a gente mãe de Letícia então o nosso agradecimento um beijo em vocês assim carinhosamente o Diversidade em Foco está terminando por hoje agradecemos a companhia de vocês neste momento espetacular um beijo nas crianças um abraço a todos generosidade com os idosos e que cada vez mais aumente no Cajazeirense no Cajazeirado o amor e a defesa do açude grande de Cajazeiras até breve